Nos vídeos passados, a gente vem falando sobre redes complexas, a gente já viu isso teoricamente e vimos como, na prática, fazer análise de redes complexas usando o Cituscape e eu comecei a falar de como tratar de gráficos e bancos de gráficos usando o Neo4j. Agora, a gente vai juntar as coisas. Então, essa é a aula que eu chamo do Monchaco. Você pega o Monchaco, passa por trás, vem pra frente, vem pra lá, vai pra cá e junta tudo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente pode potencializar a análise de redes complexas juntando bancos de dados e gráficos no Neo4j com a visualização usando o Cituscape. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando no Unicamp e eu recomendo fortemente que você assista os vídeos que vêm antes desse, que estão na playlist que você está assistindo para que você possa entender o conceito, porque o que eu vou mostrar agora já é um conceito avançado. Eu já expliquei Neo4j, eu já expliquei Cituscape, eu só vou mostrar agora como as coisas se combinam. Então, só relembrando, eu já mostrei isso em vídeos passados, o Cituscape é essa ferramenta de análise de redes, né? E nesse caso especificamente, nesse vídeo, ela tem vários plugins, ela tem um potencial bem grande de fazer análise de redes, mas nesse vídeo, eu vou mostrar ela especificamente só para visualizar os dados. Então, ela vai ser usada para pegar os dados e apresentar visualmente na análise de redes, tá? E o Neo4j, que é outra ferramenta, tá certo? Ela não está aqui, mas eu mostrei no vídeo passado, ela é um banco de dados, né? De grafos, e eu vou mostrar no vídeo de hoje especificamente como é que você usa o Neo4j para fazer análise de redes. Então, a gente vai pegar o grafo e fazer a análise. Por que essa combinação é interessante? Porque vai ser muito usual que você tenha no Neo4j um grande volume de dados na forma de grafo e você use ele mesmo para fazer projeções e análise desses grafos. Então, tem um vídeo anterior a esse que eu mostrei como é que você faz projeção no Neo4j, por exemplo. E aí você já faz análise de redes lá. E aí depois você só empacota tudo bonitinho e entrega para o Citoscape, para o Citoscape fazer a visualização, tá? Os dados dos exemplos que eu vou mostrar aqui, eles estão aqui no Lab to Learn, né? Eu mostrei isso já em vídeos passados. Aqui você vai buscar dados que a gente tem no vídeo de hoje. Especificamente, para esse vídeo, a gente vai... Eu vou entrar aqui no Lab to Learn, tá? Deixa eu mostrar para vocês onde a gente vai, tá? Então, só lembrando, essa aqui é a raiz. Você vai entrar nessa pasta Network aqui, tá? E aqui você vai encontrar Cipher, é aqui dentro que a gente colocou, em Exercises, tá? Então, aqui você vai encontrar hoje, em dois vídeos anteriores, a gente viu esse 01, que seria o Basics, tá certo? E esse 02, que seria o Cipher, que são conceitos avançados, que a gente viu como ler arquivo CSV e como fazer projeções, etc. Agora, a gente vai nesse 04 aqui. E nesse 04, a gente vai usar o Cipher, né? E dentro do Neo4j, para fazer análise de redes. Obviamente, eu estou... Supondo que você assistiu meus vídeos anteriores e está familiarizado o que é o Neo4j, como é que usa ele para ler arquivos, etc. Aqui a gente só vai partir desse ponto para fazer análise de centralidade. Tá, então, já que eu vou falar de análise de rede, eu vou dar uma passada muito rápida no que a gente vai ver, tá certo? Lembrando que também, outro pré-requisito é que você tenha assistido meus vídeos em que eu falo de análise de redes, eu mostro os algoritmos, mostro eles funcionando. Então, toda a parte teórica de redes complexas e análise de redes, eu estou imaginando que você assistiu. E eu vou mostrar aqui como fazer isso na prática. Então, a primeira análise que eu vou fazer é uma análise de centralidade, né? Eu já expliquei em vídeos anteriores o conceito de centralidade, a importância, né? Que aqui está o exemplo, né? Se eu imaginar uma rede, né? É uma certa medida, vamos chamar assim de forma informal, de uma importância, a depender da medida que eu usei. No vídeo anterior, eu até mostrei dentro do Citoscape como é que eu carrego um gráfico como esse. E como é que eu carrego, avalio algumas dessas medidas de centralidade, grau, betweenness, closeness, né? E aqui no... Então, isso aqui o Citoscape já faz de fábrica, assim, é muito fácil fazer no Citoscape. Agora, o que eu vou fazer com vocês é... Aqui estão as medidas de centralidade, né? Essas medidas de centralidade. E o que eu vou fazer com vocês no Neo4j é um caso específico de Iron Inverter Centrality, tá certo? Que é um tipo de centralidade que é baseado, né? Você calcula essa centralidade, né? Ela é uma medida de importância, né? É baseado no número de conexões. Então, quanto mais conexões um nó tem, né? Ele vai se tornar mais importante. Aí se diz, mas André, isso não é o grau do nó? O grau, ele só analisa as conexões imediatas, né? Já aqui, eu tenho o quê? Eu tenho... Eu vou analisar as conexões, mas para cada um dos nós que se conectam comigo, eu vou analisar a centralidade ou a importância desses nós. Então, quanto mais central ou importante esse nó é, ele vai atribuir para mim mais importância. Então, esse é um conceito, se você pensar, ele é recursivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha centralidade, né? Essa medida de centralidade, ela depende não só dos nós que estão... Da quantidade de nós que estão conectados comigo, mas da importância desses nós. Que esses nós, a importância deles vai ser atribuída para mim quando eu falo de centralidade. Tá certo? Aí você diz, mas e a importância desses nós? Como é que é calculado? É recursivo. A importância desses nós vai ser calculada pelo quantos nós ele está conectado e a importância desses nós e recursivamente você vai. Eu falo disso em mais detalhes no vídeo que eu falo de análise de redes. Eu, inclusive, detalho o algoritmo, o passo a passo. Basicamente, eu falo do PageRank. O PageRank, ele é uma variante desse algoritmo de Eigenvector Centrality. que ele acrescenta dois recursos, que é uma normalização e o que a gente chama de Random Jump Assumption. Que é a ideia de que em qualquer momento eu poderia pular de qualquer nó para qualquer nó e isso simula um comportamento de um navegador numa... Se eu estiver imaginando que são páginas na internet, né? E eu também, novamente, explico isso em detalhes no vídeo que eu falo do PageRank. E o PageRank, ele pode ser entendido com esse grafo, né? Que é dado da Wikipedia, né? Que mostra, por exemplo, que esse nó aqui... Aqui eu vou falar informalmente, tá? Depois você pode ver a explicação detalhada. Por que que ele é... Ele tem uma centralidade alta, né? Porque não só muita gente se conecta com ele, mas porque a centralidade da galera se conecta com ele é grande, né? Porque se você olhar esse E aqui, ó... Aqui eu tenho um... Nesse vermelho aqui o B. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Sete se conectam com ele. Aí se diz, mas o E tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... E é bem menos, né? É, mas note... Aqui a análise ela é direcional, tá? Eu não analiso... Eu só analiso quem aponta pra mim. Eu não analiso pra quem eu aponto, tá certo? Então, o E tem seis caras que apontam pra ele. Só que observe a centralidade desses caras, né? É muito baixa, né? E por que que a centralidade desses caras é muito baixa? Porque não tem ninguém apontando pra eles. Então eles têm a centralidade, vamos chamar assim, mínima aqui, né? Ninguém aponta pra eles. Aí, mesmo sendo muitos, eles atribuem pouca importância pra esse E aqui, tá certo? Já esse B aqui, ele tem um a mais do que o E, só que os nós que apontam pra ele tem uma importância grande, né? Então eles ganham, né? Um valor de centralidade, ele ganha, né? A centralidade desses nós é atribuída pra ele recursivamente e aí ele se torna mais central. Aqui é interessante você ver o seguinte, você diz, ah, o C, ele só tem um nó apontando pra ele, né? Só que esse nó, ele tem um valor de centralidade bem alto. Então isso torna esse outro nó aqui bastante importante. E assim por diante, tá gente? E como é que eu aplico esse PageRank usando a combinação Neo4j e Cituscape? Então eu vou partir desse exemplo simplão primeiro, que eu rodei aqui em sala de aula e eu mostrei no vídeo anterior que você devia assistir, passo a passo, como é que esse PageRank é calculado. Então eu tenho esses quatro nós aqui, né? E eu vou mostrando passo a passo como é que a importância vai, como é que você começa com todos nós com a mesma importância e como é que você vai redistribuindo a importância de acordo com a topologia ou de acordo com quem aponta pra quem, tá certo? E aí eu chego, né? Eu vou montando o final, né? Aí depois eu vou falar que esse cara ficaria com zero, mas aí eu vou mostrar que o Damping Factor é aquele cara que você aleatoriamente vai pular e tal. E aí eu vou mostrando os resultados. Então o que eu quero fazer aqui agora é mostrar pra vocês como é que a gente faz isso primeiro no Neo4j. Então primeiro eu quero pegar esse grafo, importar pro Neo4j, depois eu quero fazer essa análise de PageRank e eu vou mandar ela pro Cituscape. Então vamos começar aqui, você vai começar entrando no Neo4j Sandbox. Eu espero que você tenha visto nos vídeos anteriores, eu falei sobre isso, eu não vou repetir o processo. Mas tem todo o processo que você vai parar aqui, que é o Sandbox do Neo4j que você consegue entrar online, tá? E nos dois vídeos anteriores eu mostro isso em detalhes. Então, aí o que a gente vai fazer aqui agora? Eu tenho aqui nesse diretório, né? Se você abrir aqui, eu tenho esse grafozinho simplão, eu tenho ele na forma, eu tô abrindo aqui, olha, de comma separated value, o CSV, tá vendo? Então, novamente lembrando, se eu der um RAW, você vai ver aqui ele em formato CSV, né? E ele basicamente tem essas conexões que formam esse grafo aqui, tá? Então o que eu vou fazer é, primeiro eu vou importar ele para o Neo4j. A gente já viu isso detalhadamente no vídeo passado, como é que eu faço, né? Eu vou dar esse load CSV, eu vou pegar o endereço RAW daquele CSV, é bom lembrar sempre isso. E aí eu chamei cada linha que eu li de line, fica aqui atrás, aparece as line, tá vendo? E aí, novamente, eu vou montar um grafo onde eu tô usando aqui, né? O merge, tá certo? Por que eu tô usando esse merge aqui? Na verdade, a ideia básica é o seguinte, esse arquivo, ele só tem as arestas, tá vendo? Eu não tenho arquivo de nós para ler, eu só tenho as arestas, tá certo? Então imagina que eu achei esse cara aqui, ó, o C. E aí eu vou querer fazer o seguinte, se esse C, ele ainda não existir no grafo, eu quero criar ele, né? Senão, eu quero que ele apenas atualize, eu mantenha aquele nó. Então, vocês devem se lembrar que no vídeo passado, eu usei o merge para isso, né? Então eu dou o merge, eu vou pegar o nó que eu li lá no arquivo, né? Ele tá como source, tá vendo? Line source. Se eu olhar no arquivo, é a coluna, chama source. E ele vai dar o merge. Esse merge vai fazer o quê? Vamos dizer que esse nó C, ele não exista, né? Logo no começo, ele cria o nó C. Ah, o nó C já existe. Ele, teoricamente, faria uma atualização. Nesse caso, a minha atualização é a mais simples que existe. Eu não tenho aquelas cláusulas onCreate e onUpdate. Eu só quero o quê? Se o nó não existir, ele crie. Se o nó existir, ele deixa o nó lá. Ele resgata esse nó e chama de P1, mas ele não vai criar de novo. Ele não vai criar duplicadamente. Então, o merge é uma forma de... Quando você bota esse merge simples, como eu falei aí, é uma forma de dizer para o Neuford, é o seguinte. Crie se for necessário. Ou se ainda não existir. Se existir, o P1 vai receber a referência do nó que já existe. A mesma coisa para o P2. Crie se for necessário. Se não, apenas coloque no P2 a referência do outro nó que já existe. E aí, ele vai pegar o link que foi criado, que é essa... Isso aqui representa um link entre o C e o A. E vai fazer create P1 links P2. Tá? Então, basicamente, esse comando, ele vai montar o grafo a partir daquele aqui, o CSV. Então, vamos colocar ele aqui. Né? Vamos dar um play. E foi criado. Né? Foi criado. E aí, tem aquele famoso match que você aprendeu já comigo. E return. Que você pode usar para ver o grafo. Né? Então, eu vou colocar aqui o match. Aí você vai ver o grafo bonitinho. Né? Da forma que a gente... Da forma que a gente falou aqui, ó. Tá vendo? Como ele tá bonitinho. Tá. Tá. E eu usei o rótulo, né? Page. Né? Para cada nó que eu criei, eu usei o rótulo page. E para a ligação entre os nós, eu usei o rótulo links. Tá? Bom. Bacana. Então, isso aí não tem novidade. Né? A gente já tinha visto esse tipo de coisa. Agora, é que a gente vai começar uma coisa nova, que a gente não tinha visto antes, que é como analisar a rede que eu acabei de criar. Né? E aí sim, a gente vai aprender uma coisa nova. A primeira coisa é o seguinte. O Neo4j, para fazer a análise, usar aquelas análises de redes complexas, ele precisa usar esse recurso de GDS. Tá certo? Essa biblioteca GDS, quando eu dou esse Graph Create, o que ela faz? Ela vai pegar uma projeção do gravo, né? E aí, entenda-se que projeção é como se fosse uma cópia em memória, vamos chamar assim, né? Para acesso rápido, para ele poder fazer análise. Porque quando ele faz análise de rede, na verdade, o que ele está querendo é o seguinte. Ele quer que você diga para ele, imagina que eu tenho um banco de dados e grafos cheio de nós e arestas, um monte de coisa, uma boa parte daquilo não interessa. Tá certo? Eu quero só recortar a parte que me interessa e dizer para ele, essa parte é a parte que eu quero que você vá olhar para você fazer a sua análise, tá certo? E essa parte que você escolher para ele, esse recorte que você dá para ele, ele vai criar todo um sistema de otimização, carregamento de memória e tal, para poder fazer análise. Porque a análise, ela é como... Imagina o PageRank que eu acabei de mostrar, ele é custoso, então o banco de dados precisa ter um sistema todo preparado para poder fazer isso, né? Teoricamente, carregar tudo na memória ou eventualmente ter um sistema de trazer, mesmo que não fosse tudo de uma vez, eficiente. Eu não sei os detalhes de como ele faz, mas ele precisa se preparar para isso. E esse GraphCreate, ele vai fazer exatamente isso, tá? Ele não está criando um grafo novo, ele está criando uma espécie de visão. Isso é o melhor, né? É um view, né? Se você lembra de banco de dados relacionais, a gente poderia dizer que isso é equivalente a um view do grafo para análise. Então, nesse call GDS GraphCreate, o que eu vou colocar? Eu vou dar primeiro um nome para esse cara. Então, eu chamei ele de PR, que seria de PageRank Graph. Então, eu dei esse nome para ele, tá? E eu vou dizer para ele quem do meu grafo vai entrar. Então, eu digo que eu quero todos os nós Page, que são aquela classe do nó Page que eu criei aqui em cima, e todos os nós Links, que são esses, e todas as arestas Links, né? Então, ele vai montar esse grafo na memória. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um copy aqui, eu vou colocar aqui e vou mandar ele montar. Então, você vai perceber aqui que ele só vai me dar um relatório dizendo, olha, esse grafo, ele está preparado aqui para você fazer a sua análise, tá certo? Então, ele já me mostra aqui, ó, Node Projection. Então, ele mostra que tem um nó Page que estão aqui disponíveis, a projeção. Existe o nó Links para a projeção. Inclusive, ele tem uma configuração que está na forma de JSON aqui, né? Depois a gente vai aprender a configurar melhor isso aqui, a depender da análise. Aqui, essa análise que a gente vai fazer, ela é bem simples, né? E a gente tem o Node Count, Relationship Count, tá? E o Mills. Então, ele preparou o meu grafo para fazer a análise, certo? Tá. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Agora, eu vou fazer o PageRank, tá? Então, eu vou pedir para ele pegar esse grafo que eu criei preparado e vou usar esse grafo para fazer o PageRank. Então, esse comando faz análise de PageRank, né? Esse GDS, ele tem uma biblioteca de várias funções de análise de redes, tá? Depois você pode consultar a documentação do Neo4j e você vai ver lá várias funções como essa aqui que fazem análise. Uma delas é o PageRank, como está aqui. Você vai dar GDS PageRank e aqui no Streamer você vai dizer qual é o grafo que você vai usar como entrada para fazer o PageRank. Então, eu estou usando o PR Graph. Daí, o que eu quero que ele gere ou ele produza como resultado, tá? Eu quero que ele me diga para cada nó o ID do nó que ele está gerando, tá certo? E ele me diga qual é o score de PageRank que ele gerou, tá? Ele vai produzir isso, né? Então, essas duas métricas ele vai produzir a partir, né? Então, esse score é o valor do PageRank. Então, ele vai me dizer quem é o nó e qual é o score de PageRank que ele vai produzir. E aí, eu vou dar aquele famoso return. Então, ele vai produzir isso aqui e ele vai dar aquele famoso return, que esse é aquele return que você já conhece do Neo4j. Só que aqui tem um... do Cypher, né? Tem uma coisa. Então, primeiro eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar o Node ID que ele produziu lá da produção, tá? E tem esse comando aqui, que eu vou pegar o nó que corresponde a esse ID. Então, lá no GDS eu tenho esse util sNode, que ele vai recuperar o nó correspondente a esse ID. E desse nó eu vou puxar o nome, tá? E eu vou chamar esse campo de nome. Esse s é que nem do SQL. Eu posso dar um rótulo para os nós que retornam, né? E o segundo é o score, que é esse cara aqui, tá? Aí, eu vou dizer para ele... Eu vou pedir para ele ordenar por score descendente e nome ascendente. Então, o que ele vai fazer? Ele está me mostrando aqui, né? O score de cada nó. A, o PageRank de A, o PageRank de C, de B e de D. E aqui eu estou até mostrando uma ilustração, né? Que eu acho que eu peguei na fonte desse... Eu não sei se foi a Wikipedia, né? Então, eu mostro cada nó com um tamanho diferente a partir da centralidade. Aí você diz, pô André, mas eu então queria fazer isso. Eu queria mostrar isso aí. E como é que eu faço, né? Até onde eu sei, ou até hoje, eu não lembro do Neo4j ter essa funcionalidade nativa nele. Pode ser até que tenha alguma coisa que eu esteja desatualizado. Então, eu não considero isso como uma informação firme, né? Mas, o que eu vou fazer com vocês é... Eu vou exportar esse grafo, né? Para o Citoscape e eu vou usar o Citoscape para fazer essa apresentação. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Quando eu produzi esses scores, ele produz como uma tabela independente lá de scores. Agora, eu quero pegar esses scores que estão nessa tabela que ele gerou e eu quero injetar ele dentro dos nós, do grafo. Isso vai ser importante para mim. Então, eu vou fazer de novo o processo, certo? Com vocês. Só que eu vou mudar um pouquinho. Eu calculei o PageRank, aquele que eu já mostrei. Eu dei aquele YieldNodeScore, tá certo? Então, ele vai produzir esse NodeScore. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Na medida que ele vai produzindo os scores, né? Ele vai dando o output dos scores do PageRank. Eu, ao invés de usar isso para dar um return, como eu dei aqui em cima, direto, né? Então, eu dei um return direto. Eu vou usar isso num match. Então, eu vou pegar cada saída dele. Eu vou dar um match. Eu vou procurar o nó cujo nome seja o nome que ele recuperou aqui, tá? Então, eu vou usar aquela técnica que eu já mostrei para vocês. Eu vou dar o GDS, o T-WiseNode, que ele vai pegar a partir do ID, ele vai pegar quem é o Node. E eu vou puxar o nome. Aí, eu vou dar um match no nó que tem aquele nome, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele nó que está no Neo4j. E vou dizer que o PageRank, eu vou criar um atributo PageRank para aquele nó. E eu vou dizer que o PageRank daquele nó é igual ao Score. Então, deixa eu mostrar o que isso vai produzir, tá? Eu vou copiar isso aqui e vou colocar lá no Neo4j, tá? O que isso vai gerar, né? No final das contas, o que você vai perceber é que ele vai gerar um novo grafo, tá certo? E nesse novo grafo, você vai ter... Ele vai calcular o PageRank, como ele fez da outra vez, tá certo? Só que dessa vez... Ah, eu não tinha mostrado o cálculo do PageRank na versão anterior, né? Eu acho que não. Eu não tinha mostrado o PageRank na versão anterior calculando o Neo4j. Eu só mostrei aqui no Lab2Learn, né? Bom, mas agora você está vendo. No outro, ele ia calcular o PageRank e mostrar para mim esse resultado aqui, olha. Tá? Basicamente. Tá? Então, vocês vão acreditar em mim. Nesse aqui, ele vai calcular o PageRank e vai colocar nos nós os valores, tá certo? Dessa vez, ele está demorando um pouco, né? Eu não sei muito bem porque que ele está... É um processo leve. Ele não deveria demorar, né? Dessa vez, por alguma razão, ele ficou meio chateado comigo. E está demorando, tá certo? E aí, ele basicamente vai fazer isso. Ele vai calcular o PageRank e vai injetar nos nós o valor do PageRank como aquele atributo PageRank. Tá certo? Eu acho, eu não sei porque ele está tão lento assim, né? Eu realmente não sei. Ele vai terminar aqui. Eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vamos ver se ele vai. Porque isso é um cálculo muito simples. Ele deveria terminar muito rápido. Agora ele foi, né? Às vezes dá essas aí. Então, ele calculou agora, certo? Aí, se você quiser ver o que ele calculou, né? Vamos pegar essa query aqui de novo, tá? Que eu fiz. Então, eu basicamente vou mostrar o grafo, né? Só que agora, aí você vê, bom, o grafo não mudou nada. Não. Mas se você clicar no nó agora A, você vai ver que o A agora tem aqui uma propriedade PageRank que tem o valor do PageRank daquele nó, né? Você clicou no B, ele tem o PageRank do nó B e assim por diante. Então, agora o PageRank foi injetado no grafo, tá? Então, agora que eu fiz isso, né? Eu quero dar o último passo, que é... Eu montei já o grafo, eu tenho já o PageRank, só que agora eu quero dar uma visualização, né? Eu quero gerar alguma coisa. Eu posso visualizar em dois pacotes. Eu posso visualizar no Citoscape ou no Gaf, né? Eu já tenho tutoriais antigos que eu mostro no Gaf. E se você assistir os meus vídeos de Gaf, você vai conseguir saber como faria isso no Gaf. Mas nesse vídeo eu vou mostrar como fazer no Citoscape, tá? Então, basicamente, esse comando faz o seguinte. Ele vai pegar o PageRank, tá certo? No fundo, aqui, é o mesmo de cima, só que eu vou calcular o PageRank, tá certo? Eu vou dar o Yield aqui, né? Que vai retornar esses nós. E eu vou dar esse Return aqui, ó. Que vai fazer o seguinte. Ele vai retornar o nome do nó. E ele vai retornar o Score como PageRank, tá certo? Na verdade, eu também poderia exportar a partir do grafo, se eu quisesse, né? Depois de montar o grafo, eu poderia exportar. Tem essas duas opções. Mas eu vou usar essa aqui, tá? Que já tá prontinha. Então, eu fiz o mesmo PageRank de cima. É claro que eu tô mostrando isso. Eu tô calculando várias vezes o mesmo PageRank. É meio... É meio... Não muito eficiente, mas é só didático, né? Claro que quando você for fazer, você vai fazer só um desses uma vez, né? Então, essa primeira parte, você entendeu que é igual a de cima. Eu tô calculando o PageRank e aqui eu tô retornando. Na verdade, eu já tinha feito isso aqui em cima, né? Tá? É a mesma coisa. E agora eu vou mostrar como é que isso vai virar uma exportação. Então, eu vou dar um copy aqui. Eu vou colar. Tá? Ele vai calcular o meu PageRank. Agora ele foi rápido, né? Então, ele calculou o meu PageRank aqui. Então, vocês estão vendo que esse return, ele deu uma forma de tabela. Ele tem uma coluna nome, que tem o nome do nó. E tem o PageRank do nó, que tá aqui, ó. O valor do PageRank. Agora, eu vou pegar aqui, olha. E eu posso dizer pra ele, olha. Eu quero baixar isso. Olha que bacana. Como CSV, né? Então, eu salvo esse arquivo. E eu posso escolher um diretório aonde eu queira salvar isso aí. Tá certo? Eu vou salvar isso num diretório temporário aqui, né? Vou chamar de Sport CSV mesmo. Tá? E eu vou abrir esse arquivo temporário aqui. Tá certo? Esse Sport CSV, né? Vocês estão... Peraí, deixa eu abrir isso num... Aí você vai ver aqui no Sport CSV. O arquivo que tem o nome PageRank, tem o nó e tem o valor do PageRank. Tá certo? Bacana. Agora, a gente vai comutar para o Citoscape, né? O Citoscape, eu já tinha mostrado, eu entrei aqui nele. É esse ambiente de visualização, né? E também ele faz análise. Só que aqui eu tô querendo mostrar esse casamento entre o Neo4j e o Citoscape. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa janela que tem os exemplos prévios aqui. Eu gosto dessa janela limpa. Essa é a cara limpa, né? Então, eu vou seguir um passo a passo agora, que é o passo a passo que eu mostrei para vocês quando eu falei do Citoscape. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquele grafo original, sem PageRank, sem nada, e vou importar ele. Então, para fazer isso, eu vou dar um file. Import network from file. Que eu tinha mostrado para vocês já lá no primeiro vídeo do Citoscape. E eu vou pegar, ele tá lá em, não sei se você lembra do vídeo passado, em Lab2Learn, em Data, tá? Simple Networks. Ele tem lá esse PageRank Simple, que é o grafo que eu usei para fazer todas essas análises até agora. Então, eu vou abrir ele aqui e note, lá, como uma coluna tá como Source e a outra tá como Target, eu já tinha mostrado no vídeo anterior do Citoscape, que ele já entende que essas são arestas, né? E ele já vai importar como um grafozinho aqui, sendo inteligente o suficiente, né? Para não duplicar os nós, tá? Isso tudo eu já tinha mostrado a última vez, né? Bom, aí a gente vai fazer um trabalhinho que eu fiz da outra vez. Tem o Style aqui. Lembra que eu mostrei o Style? Se vocês quiserem deixar igualzinho a minha figura, você pode botar elipse aqui. Isso não é obrigatório, mas é que eu gosto mais de trabalhar com elipse. Esse grafo, ele é direcionado. E eu acho que é importante mostrar as arestas dele direcionadas. Então, eu venho aqui em Edge, tá? Aqui embaixo, lembra que aqui embaixo eu tenho Node, Edge, eu vou controlando, né? E aqui eu vou dizer que o Target Arrow, que é o destino da seta, eu vou dizer que eu quero que tenha lá uma flechinha. Então, você vai ver agora que ele vai mostrar a direção de cada um dos nós. Tá certo? Legal. Bom, então, eu não sei se você lembra, aqui embaixo eu tenho as minhas planilhas. E uma das planilhas é dos nós, que mostra que eu tenho o A, B, C, D. E eu tenho uma planilha de arestas, que mostra quem se conecta com quem. Tá bom. Aí, agora você vai ter que entender como é que eu vou injetar dados aqui no grafo, baseado nessas planilhas. Basicamente, o que eu quero fazer é pegar aqueles valores de PageRank, que eu calculei lá no Neo4j, e eu quero injetar aqui um por nó, né? Cada nó vai receber o seu PageRank específico. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Aqui, nessa área de planilha, eu tenho como importar, né? E essas importações, elas podem se adicionar ao que já existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o import aqui, e eu vou lá naquele diretório, que eu vi com vocês, onde está, onde está a minha, na verdade, eu fiz uma lambança aqui, eu botei aqui num diretório que é cheio de coisa, né? Aqui, esporte CSV, tá? Eu vou abrir ele, e ele vai me perguntar, isso que você está querendo adicionar é o quê? São coisas para os nós, para as arestas, nesse caso, nós. Eu estou querendo adicionar informações, né? Aos nós, tá? Aí, aqui, ele está reconhecendo já, olha, esse aqui é o nome do nó. Eu usei o termo nome de propósito, porque é o que ele está usando aqui, ó, como o name, tá vendo? Ele bota esse o name do nó, Então, ele vai conseguir associar o nó correto, porque eu estou usando a coluna chamada name aqui. Então, quando você exportar os dados, né? Use a coluna name, porque ele aí faz o match, a identificação automática, de que, por exemplo, esse page rank aqui, se corresponde ao nó que tem name A. Porque vocês estão vendo aqui, que ele automaticamente deu para a coluna, o name, né? E aqui tem o valor do page rank, tá vendo? Então, eu vou dar ok aqui, o que você vai perceber? Ele já atribuiu, né, para cada nó, uma coluna de page rank aqui, tá? Até agora, isso é só uma coluna a mais, com informações. Como é que isso vira alguma coisa, aqui no meu grafo, tá certo? O que eu vou fazer agora, é aquela história que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, que eu vou fazer o tamanho do nó ficar proporcional à medida que você usou, tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, eu vou aqui embaixo, né, voltar para Node, tá? E aqui, eu não sei se você lembra, eu dou esse lock, né, width and height, porque aí ele desabilita, ele habilita esse size aqui, né? Os nós ficam proporcionais na agulha de altura, e ele habilita esse size, que é o carinha que eu vou usar para definir o tamanho do nó. Então, eu vou clicar aqui em size, e vou dizer que eu quero pegar o valor do page rank, tá? E eu vou dizer que o mapeamento é contínuo, né? Então, aqui, você já está vendo, né, obviamente, que ele já montou o meu grafo, com a visualização, dando um tamanho diferente, né, para cada nó, certo? Você está vendo aí. E se você ainda quiser ficar mais show de bola, você pode chegar aqui, e ainda dizer que além do tamanho, você quer mexer na cor também. Ah, e agora vai ficar sucesso! Ó, olha que bonito, tá vendo? Essa paleta ele bota como padrão, eu não gosto muito, eu não acho ela muito informativa, eu gosto de clicar aqui, e trocar a paleta, para um negócio assim mais, tipo um degradê desse assim, Aí eu acho que fica mais bacana, né? Então, aqui, ah, droga, eu acho que eu tinha que ter dado algum ok. Yes. Ok. Pronto. Então, vocês estão vendo. Claro que depois, você pode gastar um tempo, aprimorando, talvez botar essas setas um pouco mais finas, e mexendo os rótulos, enfim. Mas vocês estão vendo uma apresentação final, de um gráfico com PageRank, tá certo? É, aqui, é, tem um exercício que você pode fazer, é, eu coloquei aqui disponível, um gráfico que é mencionado na Wikipedia, tá? E aí o desafio é você pegar esse gráfico, que está na Wikipedia, e fazer a mesma coisa, tá? Tá aqui o exercício, eu só quero lembrar, se vocês não assistiram os vídeos anteriores, que, é, aqui eu estou na pasta Exercises, né? Se você entrar, na pasta, Resolution, vai ter a resolução, desse cara, eu acho, na verdade, tá? Acho que tem sim, aqui embaixo, em algum lugar, tem a resolução, eu espero, tá? Bom, aí, é, agora, o que a gente vai fazer é, eu mostrei para vocês, um exemplo de, de, é, centralidade, e agora eu quero mostrar um exemplo de detecção de comunidade, porque são duas operações muito comuns, quando eu, é, faço análise de, de redes, né? Então, eu não sei se vocês lembram, eu vou passar muito rápido também, porque eu tenho um vídeo que eu só, trato sobre isso, eu estou aqui passando pelos slides, existe a noção de comunidade, né? Que é, o que eu quero analisar aqui agora, e na hora que eu falo de comunidade, na verdade, o que eu estou procurando, aqui tem uma, uma ideia visual da comunidade, né? São grupos que estão mais conectados entre si do que com o restante, né? Então, visualmente, você pode imaginar que nesse grafo, é como se eu tivesse essas três comunidades que estão com essas três cores aqui. Eu não vou, é, eu não vou entrar em detalhes, tem um vídeo de análise que eu falo em detalhes sobre comunidade, mas, é, a definição não tem um consenso, como eu falo aqui, né? Mas, é, tem algumas hipóteses, primeiro, que eu consigo detectar comunidade olhando somente as conexões, tá? E, então, eu não preciso saber o que tem nos nós, só vendo a intensidade das conexões, eu consigo detectar essas comunidades. É, a, a, a comunidade vai ser um, uma rede que localmente ela é densa, quando comparada com a sua conexão, a, a, a quem está fora da comunidade, tá certo? Então, tem técnicas aqui de detecção de comunidade, como você, é, define isso, avalia isso, mas eu não vou entrar em detalhes, tá certo? Você pode assistir o vídeo lá, né? É, e, uma outra coisa interessante, é que ele diz assim, se a rede for aleatória, você não vai encontrar essas comunidades, isso, quando eu defini redes complexas, eu falei, as comunidades, elas podem me trazer alguma informação sobre uma organização, não é, é, existente, dentro daquela rede que eu estou analisando, tá? Então, ela é, é, um, uma ferramenta muito importante para você tentar detectar, né, organizações, né, grupos que estão mais, é, é, conectados entre eles, né? É, então, aí existe uma técnica chamada modularidade, para detectar comunidades, que ele, ele tenta avaliar o seguinte, é, imagine que eu tivesse conexões aleatórias, né, se eu tiver, se eu tiver a conexão entre os elementos do grupo, maior, é, do que seria o aleatório, né, e entre grupos diferentes menor, isso pode caracterizar, é, é, uma, uma comunidade, tá certo? E aí tem vários métodos, para fazer isso, né, é, e eu vou mostrar para vocês aqui, uma técnica para detectar comunidade, certo? Então, é, para começar, eu vou pegar esse grafo simples, né, é um grafo que vocês já estão vendo aqui, pela ilustração, que eu já estou forçando a barra, para ter uma comunidade aqui, uma comunidade aqui, e eu quero usar a combinação Neo4j e Citoscape, para detectar essa comunidade, então, é, o arquivo está aqui, o arquivo CSV, é a mesma coisa que você já tinha visto no outro, tem aquele Source Target, dizendo cada nó, se liga aqui nó, é aquela mesma estrutura do anterior, tá? E, eu vou carregar esse cara no Neo4j, a forma de carregar é igualzinha, eu vou apontar para o RAW desse arquivo, eu vou pegar o RAW Online Source, lá em Target, e vou criar, é, nós aqui, sendo que aqui, a classe do nó vai ser Person, e, se uma pessoa tem uma aresta para outra, eu vou dizer que ela é um Friend dessa pessoa, então, eu estou simulando aqui, como se fosse uma rede social, tá? Então, eu vou colocar isso aqui, é, no Neo4j, tá? e ele vai, então, importar, né, esse grafo, e, é, você pode olhar aqui, e ver o grafo que ele criou, você vai ver que é um grafo igualzinho, aquele que eu mostrei como exemplo, né, é, é, é um grafo, é, que tem, eu estou forçando a barra aqui, né, eu, então, eu tenho aqui, cada nó vai ser uma pessoa, e eu tenho as conexões de Friend, então, eu forcei meio a barra aqui, para esse grupo, ter uma comunidade, esse outro aqui, e, a gente quer ver se, o, a minha ferramenta de análise, ela detecta automaticamente isso, tá certo? Então, como é que eu faço a análise? Eu vou, primeiro, vamos lá, a gente vai seguir os mesmos passos do outro, tá? Primeiro, eu vou criar uma view, uma projeção preparada, desse grafo na memória, para ele poder, usar isso, para fazer análise, então, eu vou usar esse, GDS Graph Create, que eu expliquei antes, então, eu vou dar o Create, eu dei um nome, para esse grafo, chamado Community Graph, eu vou pegar os nós, do tipo Person, tá certo? Então, eu não vou pegar qualquer nó, tá certo? E, eu vou pegar as conexões Friend, sendo que, as conexões Friend, elas vão ter uma orientação, não direcionada, então, aqui, eu estou preparando, o meu grafo, de uma maneira tal, que eu não quero, considerar, a direção, no Page Rank, ele considerou, é o padrão, tá? Aqui não, ele vai, ele não vai considerar a direção, então, isso aqui vai preparar o meu grafo, né, para fazer a detecção de comunidade, tá certo? Então, eu estou considerando o nosso Person, as conexões Friend, não orientadas, tá? Eu vou colar isso aqui, e ele, prepara, então, o meu grafo, é, para, é, é, a análise, ele está reclamando aqui, dizendo que, Graph Name, Community Graph, already exists, eu acho que eu já tinha criado, ah, é, é, desculpa, gente, eu, eu já tinha criado, num teste anterior, que eu fiz aqui, ele já existe, né, esse grafo aqui, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome diferente, eu vou botar um 2 aqui, tá? No de vocês, vocês não precisam colocar o 2, é só para ele, criar de novo, e você ver como é que é, tá vendo? Então, ele vai mostrar que tem, as, o Person aqui, aqui ele tem as arestas, Friend, sendo que é não direcionada, tá certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, é que essa construção é um pouco diferente da anterior, né, na anterior, eu coloquei, é, somente, quem são, os nós, e quem são as arestas, aqui no mesmo nível, aqui, eu precisei fazer essa composição mais estruturada, para dizer, os nós, e dentro, quais são as arestas, para poder dizer, que a orientação é não direcionada, são duas formas diferentes, de fazer a mesma coisa, ele criou aqui, o Community Graph 2, pronto para análise, bacana, aí agora, eu vou fazer, a mesma coisa, só que agora, usando um algoritmo, lembra que eu falei, que esse GDS, tem as bibliotecas, para fazer as análises, eu vou usar especificamente, a Louvain, né, então, eu vou usar a Louvain, é um algoritmo, para detecção de comunidade, certo? É uma das técnicas, tem várias, e a entrada dele, vai ser esse Community Graph, que eu acabei de criar, tá? Então, ele vai rodar aqui, a detecção de comunidade, e vai produzir, Node ID, e Community ID, o que é o Community ID? ele vai fazer o seguinte, ele vai ver, quantas comunidades, ele encontrou, e para cada uma delas, ele vai dar um número, então, todo mundo da comunidade 1, ele vai dar o número 1, todo mundo da comunidade 2, o número 2, se tiver uma terceira, ele dá o 3, e assim por diante, então, Community ID, vai ser esse número, que diz a que comunidade, aquele nó pertence, aí, o que que eu vou fazer? eu vou mostrar na tela, né, eu vou usar aquela mesma técnica, eu vou recuperar o nó, a partir do ID, eu vou mostrar o nome, e eu vou mostrar aqui, o ID da comunidade, e eu vou ordenar, pelo ID da comunidade, para que você veja isso, bonitinho, né, então, aqui agora, eu vou rodar, esse algoritmo de detecção, de comunidade, vamos ver ele rodando aqui, e você vai ver o resultado aqui, tá certo, ele, então, é, é, detectou uma comunidade aqui, tá certo, que ele chamou de 3, porque que é 3, não me pergunte, mas é um, é um, é o identificador de uma das comunidades, tá vendo aqui, 3, então, todos esses caras, são da comunidade 3, e, todos esses caras, são da comunidade 5, se você olhar, fizer o match, disso aqui, com esse diagrama, aqui, que eu mostrei aqui, você vai ver que toda essa galera aqui, A, B, C e D, são da comunidade 3, né, então, deixa eu fechar esse cara que está me atrapalhando, então, você vai ver aqui, ó, A, B, C e D, ele detectou como sendo, ele, mas note que, não foi eu que falei para ele, ele detectou automaticamente, só olhando a estrutura da rede, é isso que é o bonito, tá, a única informação que ele tinha, eram nós e as arestas, e ele conseguiu analisar, e perceber que essa galera aqui, claro, que eu fiz bem forte, porque isso aqui é didático, né, está bem mais conectados entre eles, do que com o resto, e ele conseguiu detectar que essa galera, está bem mais conectada, entre eles, do que com o resto, isso poderia ser aplicado a uma rede, muito mais complexa, né, a uma rede, por exemplo, essa daqui, por exemplo, você poderia aplicar, e aqui, não é tão trivial, mas mesmo assim, isso aqui foi detectado, por um algoritmo de detecção de comunidade, ele vai ver que essa galera, está mais ligada entre eles, só olhando os nós e as arestas, como eu fiz aqui, tá, agora, o que eu vou fazer, é que eu vou transferir isso, para o, 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 o Citoscape, como eu fiz no outro, então aqui, é, aqui é uma, uma, uma opção, né, que se você quiser, você pode transferir, o, o, o nó, o número da comunidade, para, o nó, como eu fiz lá no outro, tá certo, é o mesmo algoritmo, eu vou rodar o Community Graph aqui, e vou, é, associar um P Community, por exemplo, para cada nó, de acordo com a comunidade que ele pertence, isso aqui é se eu quiser manter essa informação, dentro do Neo4j, né, então, deixa eu fechar todo mundo aqui, que tem um monte de nó, eu vou rodar isso aqui, o que ele vai fazer, ao invés dele só mostrar na tela, ele vai imputar nos nós, né, então, vamos, vamos pegar aquele, é, return aqui, e aí vocês vão ver, que cada nó agora, você tem, o H, por exemplo, ele diz, olha, o H, é, pertence, deixa eu ver, ele fez isso, devia ter o, aqui, o E tem o Community, o G, parece que não funcionou, para alguns, o F tem o Community, tá vendo, Community 5, o I, não tem, eu acho que eu fiz alguma coisa, meio errada, não, tem alguma coisa, que está meio errada, nesse meu algoritmo aqui, tá, eu dei o Ild, eu pego a Person, é, MedName, o Community ID, eu não sei, o que que eu fiz errado aqui, deixa eu ver, é, é Person, é, é estranho, na verdade, ficou bem estranho, isso aqui, porque na verdade, ele deveria ter, para cada um, no A, por exemplo, a Community 5, no D, Community 5, no C, Community 5, no B, Community 5, ah, está funcionando certo, no F, Community 5, no I, é, essa galera do lado de cá, que eu não sei o que aconteceu, no G, no E, alguns tem Community 5, é, eu não sei realmente, né, bug ao vivo, deixa eu fazer o seguinte, vamos rodar, bom, aqui tem a versão para exportação, vamos exportar, aí na exportação, eu tento entender, o que que foi que aconteceu aqui, porque, é, eu não sei, o que que, eu fiz de errado, aqui, Name, Pick a Community, bom, esse aqui, é a versão para exportar, né, eu vou, eu vou calcular, o LowVent, como eu fiz no outro, eu vou ter o Node.id, o Community.id, e eu vou retornar, né, e isso eu vou gerar o CSV, então deixa eu colocar aqui, tá, CSV, aí você está vendo aqui, ó, o A3, o D3, o B3, o C3, e assim por diante, tá vendo, por que que não funcionou aqui, eu estou achando estranho, o A aqui, deveria ter tido 3, né, com esse algoritmo aqui, eu fiz alguma coisa errada aqui, nesse algoritmo, Steam, Community Graph, Node.id, Community.id, eu não sei se eu vou descobrir de forma trivial, quem estiver assistindo o vídeo, depois pode tentar me ajudar a descobrir o que que deu errado aqui, tá, porque teoricamente, isso deveria ter produzido, né, Match Person, né, deveria ter produzido um grafo, onde cada nó, né, o A aqui, deveria estar com 3, por que que ele não está com 3, teve algum erro aqui na recuperação, tá, bom, então isso aqui, eu não sei porque está errado, mas eu vou, quero, eu quero mostrar agora o seguinte, tá, quando eu rodei essa versão aqui, eu gerei um comma separated value, tá certo, então nesse comma separated value, eu tenho o nó, e eu tenho a comunidade a que ele pertence, esse aqui está certinho, né, se você olhar aqui, né, o A, B, C e D pertence à comunidade 3, ah, ele, ele roda de novo, ah, já entendi o que aconteceu, é porque no low end, ele está, é, é, eu, 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 eu permiti um overlap, então eu tenho um nó aqui, que pertence a mais de uma comunidade, né, é isso que ele está fazendo aqui, é, ele, ele, ele rodou de um jeito, deixa eu ver se é aqui embaixo, é, ele está permitindo que o nó pertence a mais de uma comunidade, né, ele colocou o A na comunidade 5, né, gente, eu tive que dar uma pausa para descobrir o que estava acontecendo, mas eu acabei de descobrir, eu resolvi não apagar, é, é, esse pedaço do vídeo que deu errado, é, para, para vocês entenderem, eu fiz a seguinte confusão, vocês lembram que na hora que eu fui detectar a comunidade, eu, 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 já existia uma comunidade detectada antes, e aí eu dei um novo nome, né, e aí eu, eu não prestei atenção nisso, então na hora de pegar a comunidade que eu detectei e trazer de volta para o grafo, eu, eu peguei a antiga e não a nova, e ele fez uma, uma mistureba de IDs, né, ele se perdeu nos IDs, e deu aquela confusão na comunidade que vocês viram, vamos fazer tudo de novo direito agora, vamos repassar de novo, só, é, vai ser bem rápido só para repassar, então eu vou importar esse grafo, né, eu vou fazer isso de novo, eu apaguei, eu criei um banco novo, para não ter mais confusão, tá, tá zerado o banco, não tem nada nele, tá, se você olhar aqui eu zerei, para não ter mais aquela confusão ali, então eu vou importar, é, o grafo, tá certo, ah, ele deu algum problema de conexão, ele deu problema de conexão na hora que eu entrei, peraí, deixa eu, desculpa, hoje as bruxas estão soltas, o sandbox não tinha conectado, eu reli, eu recarreguei o sandbox, então eu vou carregar o grafo, tá, ufa, tá carregando agora, carreguei o grafo de novo, aquele mesmo grafo, tá, é, aqui, que é esse aqui, tô repassando o que eu já fiz, né, então, tem esse grafo na memória, né, só repassando o que eu fiz de novo, tá aqui ele, é bom que vocês veem o que pode dar errado no Neo4j, eu carreguei o grafo, e eu vou calcular a comunidade, detectar a comunidade como eu fiz, então, o que eu tinha feito errado, é que como já existia uma que conflitou, eu dei um outro nome 2, aí na hora de projetar de volta, eu peguei a antiga com grafo novo, e isso, o Neo4j se perdeu, mas agora vai dar tudo certo, eu vou rodar a comunidade, detectar a comunidade, tá certo, aí vocês, então vocês veem a importância, né, isso, na hora que você fizer a projeção, cuidado pra você não fazer uma projeção num lado, e depois trazer de volta no outro grafo, tá, vocês já aprenderam, eu fiz a projeção, é aquela mesma coisa que eu já mostrei, e aqui, agora, eu vou, é, trazer o resultado, né, então, aqui, ele vai mostrar pra mim, o resultado, da, da detecção de comunidade, agora tá certo, o A, B, C e D, estão no 3, o F, o F, o E, H e J, estão no 5, agora tá tudo certinho, tá vendo, não tá mais aquela mistureba, né, A, B, C, D, são comunidade 3, que são esses nós aqui, A, B, C, D, E, C, D, E, D, F, E, H, G e J, eles são comunidade 5, tá, e agora, se eu rodar aquele algoritmo de atribuir aos nós, que é esse aqui, ele vai certo, porque eu vou pegar o grafo certo agora, né, então eu vou fazer aqui a atribuição, tá, aos nós, certo, então, se eu agora pedir pra ele mostrar o grafo pra mim, né, que é esse algoritmo aqui, tá, então, lembra o que eu fiz, eu peguei a detecção de comunidade e atribuir os IDs aos nós, né, então agora sim vai funcionar, o A vai ter o community 3, ufa, tá vendo aqui, ó, community 3, o D, community 3, o G, community 5, o E, community 5, então ele atribui ao nó, o número da comunidade daquele nó, tá certo, agora funcionou, por último, eu quero exportar isso, para um CSV, então eu vou chamar essa rotina aqui, olha, tá, vou colocar isso aqui, e isso é igual ao que eu já fiz no PageRank, eu vou rodar o Community Graph, eu vou gerar os nós, e eu vou exportar como? O primeiro com o name, lembra que name é importante aqui? Que é o nome do nó, e o Community ID do nó, então eu vou fazer esse cara aqui, exportei, e vou exportar o CSV como eu fiz no outro, tá, então eu vou colocar export 2 aqui, vai, export 2, exportei, para essa pasta aqui, tá certo, pronto, agora eu vou entrar aqui no, 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 no Citoscape, e vou pedir para criar um novo, uma nova rede, tá, empty, tá, então ele vai criar uma nova rede vazia, eu zerei tudo aqui agora, o placar, né, na rede, e eu vou mandar ele dar um import from file, aquela mesma coisa que, network from file, aqui eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar pegando, lá no, no GitHub, naquele diretório que eu falei para vocês, né, eu vou começar pegando, o arquivo de rede, tá certo, certo, então eu vou lá no Git, tá, lab to learn, né, é, isso devia estar em data, simple networks, eu vou colocar lá, mas eu tô lembrando que eu acho que eu esqueci de colocar, então eu vou entrar em network, aqui no cipher, né, e eu acho que o arquivo tá aqui, ó, community detection, eu tenho que pegar o arquivo original, né, ah não, tá aqui em community, em network community, aí tem community simple csv, eu vou colocar lá naquele data lá, que eu mostrei no, no anterior, tá, então, aqui, tem o source e o target da comunidade, tá vendo, e eu vou dar um ok, e ele vai trazer a comunidade para cá, ah, esse cara aqui, ele já tá montadinho, ah não, peraí, eu li o arquivo errado, gente, vocês vão me dizer, ele já tá com, ah não, não, desculpa, ele tá mostrando, ah, é porque eu acho que ele não apagou aqui, gente, deve ter alguma coisa que ele não apagou as coisas, é, ele não apagou, deixa eu dar um close aqui, gente, zerei, pronto, zerei, eu vou fazer de novo, hoje tá difícil, hein, hoje tá difícil, tá difícil mesmo, from file community simples, tá aqui o arquivo, pronto, graças a Deus, então, ele importou pra mim, o arquivo, aquele arquivo que eu mostrei, né, que tem o ABCD, tem essa galera aqui, eu vou aqui no style, e vou pedir, às vezes isso acontece, eu não sei se vocês lembram, né, ele não mostra, não sei porquê, aí eu mudo o estilo, aí ele mostra as propriedades, aí eu volto pro que eu quero, né, isso eu não sei se é um bug, ou se eu não sei fazer alguma coisa, aí aqui, eu vou pedir pra ficar elipse, que eu gosto mais, então estão os nós aqui, então o nosso desafio agora, é trazer os identificadores de comunidade, que eu detectei lá no Neo4j, e mostrar aqui, o que eu vou fazer, eu vou pra esse, essa tabela de nós, lembra, que eu falei pra vocês, e eu vou trazer esse import aqui, de baixo, aí aqui, eu vou lá naquele diretório temp, tá, e vou puxar, eu vou puxar desse temp, o, o, o CSV, que tem o, foi no temp, não foi? O CSV, que tem a, os números das comunidades, ah, eu não entrei no temp, aqui, o CSV que tem as, as comunidades, então tá como esporte 2 CSV, tá vendo? Aí o que que ele vai fazer? Pelo name, ele identifica o nó, e aqui tem o community ID, tá vendo? Quando eu der o ok, o que que ele vai mostrar aqui embaixo? Pra cada, eu tô na, pra, pra cada nó, né, A, por exemplo, ele vai mostrar comunidade 3, F, comunidade 5, né, e agora, a brincadeira é a seguinte, eu posso, pintar os nós, de acordo com a comunidade, então, eu vou vir pra cá, eu vou pegar o fio color, e vou dizer que eu quero, que é o meu community ID, tá certo? E aqui, eu vou ter que fazer um discrete mapping, porque cada cor, né, o 3, vai ser, é, uma cor, né, então, eu posso escolher uma cor, pro 3, por exemplo, sei lá, uma coisa mais vermelha, por exemplo, e, vocês estão vendo que o 3, não ficou bonito? Esse ficou vermelhão, e o 5, por exemplo, eu posso pegar uma outra cor, eu vou pegar uma coisa mais azul, por exemplo, né, e aí, vocês estão vendo que, o que que acontece aqui, eu tô mostrando visualmente, pra vocês, no, 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 Citoscape, as comunidades que eu detectei, lá no Neo4j, então, eu detectei lá, exportei, eu sempre faço o que? Eu importo o arquivo original, que tem a rede, que os dois usaram, e jogo por cima, o que o Neo4j computou, tá certo? Eu espero que tenha sido claro, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, todo esse processo, então, quando eu falei que eu peguei a rede original, é porque o Neo4j, ele leu esse RAW aqui, né, pra calcular a rede, tá certo? E eu, é, também lá no Citoscape, eu li esse mesmo arquivo original, e aí, eu trago os índices, pra jogar por cima, e, é, mostrar visualmente. Espero que vocês tenham gostado disso, tá certo? É, e que vocês tenham entendido esse processo, esse processo é muito poderoso, porque permite que vocês façam essa transição, entre Neo4j, e, é, Citoscape. Essa é a minha página, se você quiser mais informações, tá certo? Obrigado. Obrigado.